Olá, boa noite! Estamos aqui mais uma vez começando o programa Amor na Polis, a nossa entrevista semanal da Contém Amor, Amai-vos, o amor aqui entendido na sua dimensão de luz e alegria. Segundo Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, se não pelo impacto positivo que causamos nessa nossa passagem e existência. Eu sou Patrícia Tomaskin, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém em estudos bíblicos e criação de novas metodologias, com MBA em Gestão e Administração de Políticas Públicas pela FGV do Rio, presidente do Avô da Brasil Ameno e conselheira do Conselho Gestor da Contém Amor, que é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. E hoje nós temos um convidado muitíssimo especial. Hoje o nosso papo é sobre direito internacional, é sobre direitos humanos, é sobre as cortes internacionais. Então hoje eu vou conversar com Fernando Lothenberg. Fernando Lothenberg é bacharel em Direito, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito Internacional Público pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sócio da Lothenberg Advogados Associados, foi presidente da Confederação Israelita do Brasil e atualmente é membro do Conselho de Curadores do Instituto de Assuntos Latino-Americanos e Latinos do Comitê Judaico-Americano. Nomeado recentemente para o recém-criado cargo de comissário da Organização dos Estados Americanos para o monitoramento e combate ao antissemitismo, assim como existe na União Europeia, Canadá e Estados Unidos, a responsabilidade fundamental do comissário será unir forças do Emichéria e o Central para enfrentar o flagelo da discriminação e do ódio. Advogado constitucional, de prestígio, sua voz é reconhecida em todas as Américas como um defensor ativo da democracia e dos direitos humanos. Então vem para cá, Fernando, vamos lá, vamos convidar aqui o Fernando, opa, e aí Fernando? Fernando, Fernando, você precisa me liberar, ou então pede para participar aí, porque ele não me deixa te puxar. Deixa eu ver, agora eu consegui. Boa noite Marília querida, tudo bom? Boa noite pessoal. Ao longo da entrevista a gente vai poder, vocês vão poder fazer perguntas. Êêêê! Seja muito bem vindo, tá ótimo, tudo bem? Agora sim, eu já tava te vendo, mas eu não tava inserido, agora tá bem. Agora tá, agora tá, tudo bem? Olha, tá muito bom aí, muito bem. Fernando, muito obrigada pela entrevista, seja muito bem vindo aqui a esse espaço, que é um espaço de promoção dos direitos humanos e um espaço de conversas com gente que faz, e você certamente é gente que faz. no dia 5 de outubro você foi nomeado como comissário, deixa eu ver o nome do cargo, comissário, me ajuda aí, aqui, comissário, comissário da OEA para o monedotismo e combate ao antissemitismo. Lembrando que a OEA, quer dizer, a gente está falando de organizações supranacionais, quer dizer, são organizações que estão acima dos estados, mas não os substituem, é importante a gente entender isso. Elas estão no âmbito do direito internacional e são organizações criadas para garantir os direitos humanos nas suas diversas transversalidades no mundo, no caso da OEA, aqui, pelas bandas de cá, no continente americano. Não é isso? Fernando, esse cargo não existia. Então, primeiro, parabéns, isso é motivo de orgulho, eu tenho certeza, para o mundo e para o mundo judaico muito mais. Então, conta um pouquinho para a gente como é que isso aconteceu, essa criação e a quem o comissariado está ligado, porque existe uma corte interamericana e existem as comissões. Um pouco, fala para a gente como é que isso funciona. Bom, Patrícia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui, com o pessoal que nos segue na sua rede. E, de fato, é um motivo de orgulho e também uma grande responsabilidade que essa função que foi criada por uma decisão do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, que é um uruguaio, é o Luiz Amagro, que já foi ministro de relação interior de Uruguai. E, em julho deste ano, ele tomou essa decisão, inspirado, como você mencionou, em outros exemplos, da União Europeia e de outros países, da Organização Europeia de Segurança e Cooperação, também tem uma pessoa nessa função, naturalmente porque percebeu a necessidade de um enfrentamento a essa questão no âmbito regional. A gente tende a acreditar, por conta da experiência histórica, que o âmbito emitido é alguma coisa mais ligada à Europa. E a gente acha, bom, talvez não seja tão importante, por que isso aqui, mas só que não é verdade. Os que já estão nessa luta há algum tempo, sabem o quanto isso acontece em vários níveis, a gente pode depois desenvolver o tema, conversar sobre isso, mas a ideia é ter alguém no âmbito continental, no âmbito das Américas, para estar atento, fazer denúncias, fazer recomendações. E, como você disse, a OEA é uma organização internação. O que significa isso? E é uma organização internacional das mais antigas. Ela tem já, não com esse formato atual, mas ela se constitui basicamente já no final do século XIX, como uma organização pan-americana. No Pogueta, junto com a ONU, com outras organizações, ela se reformula e tem esse formato atual, congregando 35 países nas Américas. Então, ela é mais parecida com a ONU do que com a União Europeia, no sentido de que ela não é um organismo que produz legislação, que tem soberania. Quem comanda a OEA são os estados que fazem parte dela. Brasil, Argentina, Uruguai, México, Estados Unidos, Canadá, 35 países. E o secretário-geral é alguém escolhido por esses estados para tocar a organização, para quem não está tão familiarizado, é como se fosse um António Botecos, aqui no continente americano, cumprindo a função da OEA, que é trazer mais direitos, cuidar da segurança, cuidar da paz na região, e promover os direitos humanos. E a OEA é uma organização complexa, porque ela tem também uma corte interamericana de direitos humanos, que vive em São José da Costa Rica, tem os seus escritórios em Washington, e estamos acostumados a ver as suas eleições durante as eleições. Ela tem um papel importante... Ela tem um papel vigilante, né? ... dos processos eleitorais. Então, um novo desafio, e estou bastante animado. É, o que eu acho importante também, Fernando, que a gente faça essa comparação, né? Porque na Europa é mais complicado, porque você tem a União Europeia, você tem um grupo de ministros, você tem uma série de grupos que, de alguma forma, competem. Nesse sentido, aqui, nas Américas, aqui no Direito Internacional, mas dessa região aqui, isso não acontece. Mas você tem uma corte interamericana, você tem tratados e pactuações, quando o Brasil assina, eles automaticamente entram, em cima da nossa Constituição, já entram como lei, valendo aqui para o Brasil. Então, nesse sentido, ela tem, sim, uma função de controle, né? No sentido de que você pode reclamar, né? Dentro de uma, digamos, uma cidadania internacional, um direito internacional, aquele direito que o Estado se comprometeu a cumprir e não está cumprindo. Não é o caso quando o Estado não assina, quer dizer, o Estado, no caso, o país, né? Não assina um tratado. Então, a OEA fica um pouco de mãos amarradas, porque aquele Estado, por princípio, disse, isso daí eu não vou cumprir. Então, você não tem ferramentas ou mecanismos que possam fazer isso. Agora, então, você está com essa... E o Brasil foi condenado em algumas... em alguns julgamentos, em alguns casos, casos da Dó, da Freira Dorothy, no caso da Maria da Penha, que a condenação foi boa para a sociedade civil, no sentido de que ela gerou uma lei, que foi a Lei Maria da Penha, que vem sendo aprimorada ao longo dos anos, como uma lei de proteção às mulheres, e outros casos, que é um que eu participei, por exemplo, que foi a chacina da Candelária, que foi uma decisão de pagar uma indenização, aquilo não deu em nada, não virou nada, e vai descendo, né? As instâncias, como você não tem instâncias para isso acontecer, essa coisa vai se perdendo no meio do caminho, porque acaba que o presidente passa para o governador, no caso da segurança pública, o governador passa para a sociedade civil que teria acesso àquelas crianças, e isso se perde. E você está com essa tarefa dificílima, né? E é bom a gente falar disso, né? Eu fiz uma... uma revisão de um livro que alguém escreveu que não tinha antissemitismo no Brasil, é uma inverdade isso. O Brasil teve na sua estrutura histórica, né? Um movimento que era o integralismo, que era claramente antissemita, né? E depois disso, no Estado Novo, no período Vargas, teve também manifestações claramente antissemitas, e a gente sabe que tem na sociedade brasileira, infelizmente, manifestações antissemitas, ou racista contra os judeus. Então, eu acho que é muito acertado, e ninguém melhor do que você porque eu te acompanhei na CONIB, fui sua conselheira nacional de promoção da igualdade racial por cinco anos, e vi o esforço que você fez em relação, junto com o... Como era o nome do diretor, que é ótimo, que fez todo o trabalho de haters com a FGV de São Paulo, que vocês desenvolveram. O Rony, exatamente, o Rony Weishoff, que a gente trouxe o Rony ao Rio, todo esse trabalho. Mas esse é um passo além. Então, Fernando, agora eu paro de falar e passo para você, para que você, primeiro, fale como você vai, como você está pensando em enfrentar esse grande desafio. Porque você vai partir, obviamente, não é do zero, porque tem o exemplo da Europa, mas, de alguma forma, é algo novo, num continente novo, numa região nova. e também eu queria saber que você também falasse a quem o comissariado está ligado. Quem é que está acima de você? Tem a corte e o comissariado está ligado. E a palavra é sua. Obrigado, Patrícia. A Patrícia foi uma valorosa conselheira no FONATIR durante os cinco anos e teceu alianças muito importantes e eu tenho a convicção de que esse trabalho, de certo modo, é uma continuação daquilo que nós fizemos na FONIV e que é o que permitiu o reconhecimento, a atenção, independente do meu nome, para o que vem sendo feito por aqui. Então, você lembrou esse dia de combate aos estudos de ódio, que nós fizemos junto com a FGV, a Faculdade de Direito, o FONI foi figura importante nisso. o comissariado se reporta diretamente ao secretário-geral. Então, é uma linha de comando, uma decisão dele de criar essa função. Então, o relacionamento é diretamente com ele, assim como outros comissários. É comissário de Direito Humano, de Questão Democrática. Hoje, ele nomeou o Lenin Moreno, que foi o presidente do Equador, para assuntos de deficiência. Ele é um cadeirante. Então, existem alguns comissários que estão ligados diretamente a ele. Agora, você falou de antissemitismo no Brasil. Eu quero lembrar que o nosso continente, especialmente a América Latina, é um subcontinente, para chamar assim, criado sob a mente da contra-reforma. Quando houve a reforma protestante, a Igreja Católica foi a rio a esse sisma de uma maneira muito vigorosa, muito forte, que acabou resultando, entre outras coisas, na criação da Inquisição. Na Espanha, em Portugal, ela tomou uma dimensão muito grande e nós, aqui no Brasil, não tivemos tribunais da Inquisição, como houve em outros países, das Américas, mas tivemos, sim, as invitações. Então, durante três séculos, o Brasil foi invitar pela Inquisição e judaizantes ou conversos ou homicínio, o nome que se queira dar, eram espionados, julgados e alguns deles levados e executados em Lisboa. Então, não é aceitável esse argumento que não tem antissemitismo no Brasil. Tem, sim, tem há muito tempo, não é de hoje. O que acontece é que, como dizia o Rabino Sács, que o perdemos faz um ano agora, ele tem uma característica de um vírus mutante. Então, ele foi, em uma época, algo religioso, apusavam os rudeus de matar Jesus Cristo, de serem responsáveis coletivamente por isso, e isso durou até o Conselho Vaticano II, faz 55 anos, em que foram a Igreja Católica e a sua posição exatamente com a nossa etapa de hoje, o relacionamento é o melhor possível. você tem um antissemitismo de caráter racial, por expressão maior, sem dúvida, foi o nazismo e que resultou no Holocausto, e, de novo, para falar de Brasil, o partido maior e partido nazista fora da Alemanha esteve aqui durante aqueles anos, na época que você citou de integralismo e etc. e, mais recentemente, ele toma essa versão e, não que os outros tenham desaparecido, a Adriana Dias, que você conhece bem, que é uma pesquisadora dedicada, notou um crescimento impressionante de células neonaristas, mais de 500 em atuação no Brasil, ele convive com o antissemitismo que, hoje em dia, tem um foco muito forte no Oriente Médio e no Estado de Saíra. Então, é o antissemitismo com uma versão, vamos dizer, mais politicamente correta, para falar assim, que é o antissemitismo que é uma demonização de Israel que não se limita a uma crítica à política A, B ou C de um governo, mas questiona a sua própria existência. Então, aqui na América Latina, a gente convive, infelizmente, com esses tipos de antissemitismo e também com uma terceira decente que se manifestou mais fortemente na Europa, mas vai, esteve aqui muito forte na nossa vizinhança e é o fundamentalismo islâmico. Então, você teve atentados contra a embaixada de Israel e contra a âmbia, a proteção mutual de Israel e da Argentina nos anos 90. 93, né? Mesmo no ano da chacina da Candelária. 92, 94, com 11 mortos em um, 85 em outro. Então, é uma manifestação forte de sim e sim. Ele está por aqui, o pantalma está por aqui e cabe a nós reconhecê-lo e construir os mecanismos para combater. É, o que eu acho interessante de ressaltar, Fernando, nessa questão do antissemitismo, que é um racismo especificamente contra judeus, é essa, a raiz dele, que é uma raiz do extermínio de um povo, né? Ou seja, ele é diferente, não tirando o peso de nenhum outro tipo de racismo, mas ele é diferente nesse sentido. Quer dizer, não é um preconceito que quer só subjugar, ele quer exterminar. E exterminar de forma total, né? Então, seja na manifestação de um antissemitismo, esse histórico que era da Igreja Católica, ou um antissemitismo de Estado, ou um antissemitismo baseado nas ideias dos protocolos dos Sávios de Sion, que os judeus dominam o mundo, né? Que a gente viu ontem repetido, ipsilíteres, né? Por um repórter, ou jornalista, comentarista equivocado da Jovem Pan, que falou aquilo como se fosse... Que é o que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal, né? Então, eu falo uma barbaridade daquela e vou dizer, não, não era bem isso e tal. Mas ele fala de forma virulenta, junta essas duas faces, como se fosse uma coisa só, que é, primeiro, o domínio judaico do dinheiro, das posses e tal, então, tomar tudo isso. E o segundo, o extermínio mesmo, a morte, né? E aí, isso é transferido automaticamente para o Estado de Israel como uma necessidade de extermínio do Estado de Israel, porque é um Estado judaico, né? Eu acho importante fazer, porque às vezes a gente se perde um pouco nos debates, né? Ah, é ou não é? Quer dizer, quando você questiona, como você bem falou, não um governo, mas você questiona a existência do Estado, então a gente está num problema muito sério, né? Muito sério. Você sabe, Patrícia, que eu fui testemunha semana passada em um processo que começou ainda na época que a gente estava na Fulib contra um professor do Rio Grande do Sul. eu não vou nomeá-lo para não dar crédito, mas enfim, uma pessoa que foi a sua frente e falou umas barbaridades parecidas com a desse comentarista da Osalem Pan, ex-comentarista, ex-comentarista, ó que aplausos. foi demitido. Foi demitido nessa linha, quer dizer, o que se faz hoje em dia? É uma reciclagem de antigos mitos antissemitas para uma linguagem contemporânea. Então você pega, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, né? E eu escrevi um artigo na vez em junho do ano passado falando sobre o vírus do preconceito, né? quando se falava de globalismo, quando se falava do vírus chinês, quando se o vírus tivesse uma nacionalidade, é assim que começa, né? E você teve, e esse professor fala disso, de os laboratórios judeus de propriedade dos Rockefellers, que nem judeus são, que ganharam bilhões com vacinas ou com remédios. Um outro sujeito lá do Ceará disse assim, não, porque se você pega as estatísticas, em Israel, ninguém foi contaminado pelo vírus. Então, qual é a ideia que está por trás disso? É aquele mito da época da peste negra, quando o judeus estava causado de infectar os poços de água, quando as pessoas abasteciam de água, e as pessoas morreram disso e precisavam passar o culpado. Então, é aquele mito trazido para hoje. O outro é o Estado de Israel como símbolo de todo o mal. Então, parece que não tem outros problemas do mundo, para não ir longe. Só para citar o exemplo na Síria, você teve 500 mil mortos em uma guerra civil provocada pelo seu próprio governo, mil milhões de exilados, mas o problema não está lá. Para isso, não tem manifestação. Então, é exclusivamente essa questão de colocar o Estado do Israel como tada. Então, eu acho que essa tarefa, ela pode ser ajudada, por exemplo, estimulando os países da região, desde que é um item do mandato, a adotar a definição de antissemitismo da Associação Internacional da Recordação do Holocausto. A IRA é uma organização que nasce na Europa, hoje já tem países fora do continente europeu que fazem parte e a boa notícia é que o Brasil foi admitido faz duas semanas na última reunião como um membro observador e essa definição leva em conta não apenas o antissemitismo individual e direcionado a uma pessoa, mas a uma coletividade, as instituições educativas e também é um estado de Israel. Então, não é que eles fez algo legalmente vinculante, mas é algo que operacionalmente ajuda a identificar esse tipo de manifestação. Então, a gente vai procurar ao longo desse mandato estimular que os países, que as instituições da região adotem essa definição que vai tornar o caminho mais fácil. Quer dizer, você, é importante colocar isso, né, que, e porque às vezes também a gente tem, também internamente, há membros, né, membros que se deixam levar um pouco e ficam um pouco confusos, né, nesse confusional desse caldeirão de ideias, né. Importante observar que essa defesa nada tem a ver com a compreensão de governos e de movimentos políticos dentro do próprio Estado de Israel Israel e de disputas e de direitos dos palestinos e nada disso, porque esse é um outro campo também que você começa a falar que foi uma coisa que aconteceu na conferência de Durban, né, de falar que o Estado de Israel era racista, tentar colocar, é uma coisa meio uma inversão, né, colocar no Estado de Israel essa peixa, digamos assim, e todas essas comparações que são feitas tirando os judeus de um status de normalidade como qualquer outro povo, né, então... É que não é sempre conhecida como uma filosofia, né, não há, o judeu é o branco, é o privilegiado e quem conhece sabe que não é assim, é uma pluralidade, tanto de ideia, de classe, de nível social, aqui ou lá, e eu acho que tem um pouco também uma tarefa educativa, sem ilusões de que a educação pode resolver tudo, mas acho que é uma dimensão importante, de contar a história judaica nas Américas, porque há uma percepção equivocada de que a futeu de Deus deu pra cá faz 70 anos como refugiado da Segunda Guerra Mundial, e isso leva a um outro mito negativo de não considerar a população judaica como cidadãos integrais do seu país, que fazem parte da sociedade, que são uma força vibrante e atuante. Olha, nós estamos aqui há 500 anos, chegamos com as caravelas, esses perseguidos aqui pela Inquisição vieram pra cá pra reconstruir as suas vidas longe da perseguição, é um pouco parecido com a história dos Estados Unidos nesse sentido, os Quakers que fogem da Igreja Católica contra a América do Norte que vieram pro Brasil e as pessoas não conhecem isso, então aqui tem uma tarefa educacional em primeiro lugar e tem também uma tarefa legal, ou seja, você mencionou os tratados e as convenções, isso é um instrumento importante de organizações como a OEA, existe o Pacto de San José que é a convenção interamericana de direito humano de 1993, existe a questão da liberdade religiosa, da questão de não perseguição, etc, existe a Carta Democrática da OEA de 2001 que ratifica e expande alguns desses conceitos e atualmente está em processo de assinatura, ratificação e depósito uma nova convenção interamericana contra o racismo e a discriminação, então é importante também levar essa mensagem e estimular que os países da região adotem, há apenas quatro países dos 35 que assinaram, que tomaram todos os passos desta última, o Brasil está incluído, o Brasil é um deles, mas precisamos levar essa mensagem e como você falou, que uma vez que o país assina, deposita e ratifica uma convenção, ela se torna uma lei interna, aí as pessoas podem buscar os seus direitos invocando essa convenção. Então, você está falando de ferramentas, vamos dizer assim, então você está falando que a gente tem o Pacto de San José, que é de 1993, se não me engano, tem a própria carta da OEA, mas é da fundação dela já no século XX, não em 1800 e pouco, né? Não, mas a Carta Democrática de 2001. A Carta Democrática de 2001 e o último instrumento que você falou, qual é? Essa questão do racismo. americana contra o racismo e a discriminação. Tá. Pois é, eu fiz uma pesquisa e aí eu vi que a OEA tem, eu entrei lá no sitezinho deles, fazendo pesquisinha, a OEA tem, ela tem um um setor, digamos assim, né? Uma comissão para o racismo, racismo e discriminação, né? E por isso que eu te perguntei a quem esse comissariado que a gente está comemorando hoje aqui, a criação dele, estaria ligado, né? E ele não está aí nessa questão do racismo e da discriminação, ele está ligado direto ao secretário. Mas você acertadamente está se colocando aí como um aliado também dessa outra comissão, né? os objetivos são comuns e acho que a gente, como é, como esse caso, a gente tem que trabalhar em conjunto porque, assim, o antissemitismo, ele não nasce no vácuo, né? Eles não são seres extraterrestres que vêm aqui e implantam determinadas condutas e conceitos. Ele é um fenômeno social, e não é diferente do racismo e de outras discriminações. Eu me lembro, você devia estar presente em uma das convenções da Coríntia, onde eu chamava atenção no meu pronunciamento e tinha um sheik, Gustavo, que estava na plateia, um sheik muçulmano, falei que a pessoa que ataca a sinagoga em Pittsburgh, a Tree of Life, a Árvore da Vida, e mata 11 judeus que estavam lá simplesmente rezando, a maneira dele, os fundamentos da sua conduta não são diferentes de quem ataca uma mesquita na Nova Zelândia. é sempre a visão de que o diferente não tem espaço ou de que o diferente deve ser eliminado e eu não posso compartilhar o mesmo local de vida, o mesmo planeta com ele, que estava, no fim das contas, se a gente volta à Ana Ana, quando ela fala sobre a malidade do mal, ela está falando que os nazistas e quando ela está isso justificando por que o álcool sim pode ser julgado em Israel, por que sim ele pode ser condenado à morte, por que os nazistas não queriam compartilhar o planeta com determinadas etapas inferiores entre as quais o judeu. Então, eles praticaram um crime contra a humanidade perpetrado no corpo da nação judaica. Então, é isso que foi experimentado no pai. ele não ataca a saúde dele. Ele é um sintoma de que tem algo problemático, de que tem algo muito errado dentro de uma sociedade. E, portanto, não cabe apenas às comunidades judaicas combateram. Essa é uma luta de toda a sociedade e de todo o país. Acho que é isso que está por trás da criação dessa função. É importante essa sua fala, né, corroborando, a gente está no mês de novembro, que é o mês da consciência negra e toda essa questão do racismo. É importante a gente se somar e não enxergar o racismo, essa luta contra o racismo só como uma coisa dos negros, senão o combate que nós precisamos fazer diuturnamente. E ao combater o antissemitismo, certamente nós estamos também combatendo o racismo e todas essas questões ligadas aos negros no Brasil e obviamente no mundo que a gente vê essas manifestações por aí. Eu vou ler um pouquinho aqui, as pessoas estão congratulando com você, você está ganhando coraçõezinhos e... Opa, eu fui mexer aqui, é terrível esse negócio, mas olha aqui, está aqui o... Espera aí, deixa eu ver. Campos Ricardo, um abraço de Frankfurt, Fernando. Olha aí, estamos com Frankfurt aqui na... Insistando, Jorge Doutoroni. Grande figura, tive um debate com ele e ele me convidou com muita honra sobre democracia e desinformação e é um grande pensador e tem contribuições fundamentais, ainda não falamos sobre isso, sobre o combate ao discurso de ódio e à discriminação e ao fake news nas redes sociais. Esse é o... o grande... A grande questão, esse é o território do ódio atualmente. É, vamos chegar nele, já vamos para a semiótica. Olha aqui, o Toli Piccolo, que é o CEO da Contém Amor a Maiva, está falando, Fernando é sensacional, grande admiração. A gente esteve junto com ele numa oportunidade, ele foi te visitar lá quando você... na sua primeira gestão lá como presidente da Conib, justamente para falar da Contém Amor a Maiva, estamos aqui fechando o ciclo. Bom, Fernando, eu estou passando aqui, não acaba nunca essa lista de pessoas. Pessoal, muito obrigada aí pela presença, por estar prestigiando aqui e vocês podem escrever perguntas, que em algum momento eu faço aqui as perguntas conseguindo ler, eu passo aqui as perguntas para o Fernando, você segue ganhando corações e... bom, então vamos lá, vamos passar para a parte, para essa parte agora dos desafios que você está abraçando e eu acho que você é um homem corajoso nesse sentido, os desafios que você está abraçando e principalmente no momento em que o mundo ele está... a Terra não é plana, mas o mundo está achatado e ele está achatado no sentido das redes sociais, no sentido da comunicação, então eu estou aqui, você está em São Paulo, de manhã eu estava em uma reunião com Israel e pessoas do Canadá, Estados Unidos, enfim, você tem aí um achatamento, né, ao mesmo tempo você tem um alcance, né, desterritorializado, né, no nível da linguagem escrita em geral ou por memes ou por vídeos, mas enfim, que alcança as pessoas e ela tem um comportamento viral ou virulento, digamos, ou viral ou virulento, ou seja, e você tem alguns territórios que são territórios, por exemplo, distintos, né, em que acontecem determinados embates mais violentos ou menos violentos, então, por exemplo, Twitter é aquela terra inóspita em que acontece de tudo ali e você tem que respirar fundo e saber se você vai ou não vai entrar naquela história, porque na hora que você entra você fica lá direto, né, aí você tem o Facebook, tem o Instagram, agora você tem o TikTok, né, e assim você vai e outras redes e mais a Dark Web, etc. E você tem um desafio muito grande que além dessa questão, você também tem uma produção jamais vista de mentiras, eu vou chamar dessa forma simples, né, que é esse nome bonito, fake news, mas são mentiras, né, então assim, ontem quando o ex-jornalista da Jovem Pan, o ex-comentarista da Jovem Pan falou, ah, para recuperar o Brasil então é só tirar a fortuna dos judeus e tal, né, porque os judeus, eles estavam falando uma mentira, porque o que reergueu a Alemanha foi o plano Marshall, né, não foi a fortuna dos judeus, a base daquilo era um, a gente antigamente era uma boataria, né, então, você cria, você tem boatos, você tem mentiras e você tem produções de fake news que é um passo acima, né, que é alguma coisa que é vendida com cara de verdade e você tem o fato, que é esse fato, que é esse fato histórico, né, que é um fato, é, cultural, que é a manifestação do antissemitismo e o reforço dele com essas fake news. Então, assim, passar da bola para você novamente, como é que você está? Você está preparado para esse desafio? Com certeza está, mas assim, o que você está pensando em fazer? Esse, de fato, é o desafio que eu não serei eu o único nem o principal ator nessa história. Então, o Ricardo, que está nos ouvindo, é um grande especialista na área e a gente tem participado de vários debates e construções sobre isso, mesmo que eu sou do Oda, ele participou, como eu participei antes na discussão, ter um PL sobre fake news que está sendo debatido na Câmara dos Deputados, esse dia que eu mencionei de combate ao discurso de ódio que a FUNIB fez com a FGV, depois teve uma sequência no livro sobre discurso de ódio com vários artigos propondo caminhos e o fato e o fato é que está todo mundo buscando se fazer com isso. O Brasil saiu de uma época escura onde não havia liberdade de expressão não faz tanto tempo assim. Então, é uma conquista que nós queremos preservar, que está na nossa construção, que está na nossa legislação, na jurisprudência dos tribunais que revogou a lei de imprensa, etc, etc. E não vamos trocar essa liberdade com grande facilidade. Vamos preservá-la. A gente sabe que é uma conquista que não foi trivial e merece ser bandida. Agora, o que a gente tem visto também é algo que era aportado nos anos 30 ou a televisão nos anos 70 e 80 hoje tem nas redes sociais um território praticamente onde é terra de ninguém. Então, se você vai escrever e você é uma articulista constante, publica arquivos, matérias, livros, você tem uma mediação que é feita por um jornal ou por uma editora e não vão publicar qualquer coisa. Se você escrever uma barbaridade ou uma mentira ou algo preconceituoso, muito provavelmente o editor do livro fala assim, olha, desculpa, nessa casa aqui não vamos fazer isso. Ou o jornal pode até aceitar, mas vai te dizer quais são as consequências, esses dados, etc. Nessa terra de ninguém, isso não funciona. ou não funcionava. Até há pouco tempo podemos falar do que está mudando. Porque, se é verdade que a frase do Humberto Eco, que a internet deu um microfone, um alto-falante para resumir se, todo mundo se sente no direito de dizer coisas, de escrever coisas, que provavelmente no mundo real teria alguma forma de autocontenção. Mas, desde o Egito, a pessoa se sente autorizada empoderada, como se diz atualmente, e, às vezes, não é nem a pessoa. Você tem a questão do conteúdo e você tem a questão da conduta. Quer dizer, quem coloca essas mensagens são pessoas reais, são robôs, são autômatos que reproduzem isso. A gente viu no julgamento do Tribunal Eleitoral recentemente, preocupação com esse tipo de comportamento em campanhas eleitorais, que é algo que aconteceu nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Brasil. E o Tribunal deu uma sinalização que ele vai estar de olho, mesmo sem ainda uma legislação a respeito. E eu aprendi com o cargo, entre outros, com o olho, que não tem uma solução pronta para isso. Está todo mundo tentando buscar os caminhos e, ao que parece até agora, a melhor solução vai ser uma combinação de dois fenômenos. O fenômeno da autorregulação, ou seja, as redes devem sim editar o seu conteúdo, devem sim moderar o que é publicado por elas, não podem continuar na suposta neutralidade e que ele não é um meio de comunicação, as pessoas lá estão por si próprias, que devem ter regras, e essas regras devem ser padrões, devem ser escritas, etc. Ao mesmo tempo, o outro lado deve ser o da regulação pública, o da regulação estatal. Então, buscar normas, o PLC pode ser um caminho para isso, se bem formulado, se bem aplicado, para que a gente tenha uma soma dos dois, ou seja, a gente pode ter um mecanismo interno onde você faz uma denúncia para a rede social e ela com alguma rapidez, com alguma eficiência, pode remover, destacar, apontar, como ela tem feito com os comportamentos, por exemplo, com relação à vacina, que foi uma boa epidemia em geral, hoje, quando você olha alguém falando que a vacina não funciona, ou que a máscara não é boa, já tem um alerta para olha, não é bem assim, Covid-19, acontece isso e isso. deve se multiplicar para outras coisas e ao mesmo tempo ter uma sanção eficaz. Hoje, a gente trabalha no Brasil com a regra do Marco Simil da internet. O que ele diz sobre essa questão? Que a gente não é obrigada a remover um conteúdo a não ser por uma desidiciada. Então, você precisa baixar esse conteúdo, fazer uma ata notarial em cartório, levar um do INSS, pedir uma medida, ele pode dar liminamente ou não, ou isso pode durar três, quatro, cinco anos, e na hora que você tem um provimento, uma decisão do céu, o programa não tem. Mas uma trabalheira esse troço já passou. Ninguém lembra. Olha, enquanto você bebe, está aqui, Fábio Pugliese, parabéns, doutor Fernando Lothenberg, excelente evento. Sim, diga. E aí, quer dizer, passou cinco anos, esse troço já foi, o mal já se estabeleceu, ninguém lembra mais. O Fábio é um grande amigo, então ele é suspeito para falar que ele mora aqui no coração. Mas eu digo o seguinte, a gente precisa de outros mecanismos. Esse, ok, para o começo da história, mas atualmente não serve mais. então quais serão, como eles se envolverão ainda é alguma coisa em progresso e está todo mundo de olho nisso, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos. Isso é mais difícil por conta da primeira emenda, é um país que tem muita dificuldade em impor alguma restrição a determinado discurso, é livre você sair de situação de rua, é livre você usar uma bandeira do partido nazista, você falar determinadas coisas. na Europa já não é assim, a Alemanha e o Ricardo está lá em Frankfurt sabe, até pela experiência própria, como eles são mais cuidadosos com esse tipo de conduta, então está todo mundo de olho. Eu tenho a ser otimista de que a gente no médio prazo vai ter uma solução melhor do que essa quase selva na qual a gente vive hoje em dia. É, olha, o Fábio Pugliese está dizendo você também, Fernando, estamos aqui com declarações de amor recíprocas, vou ficar com ciúme, hein? Então... Não, tem um bom pra todos. Fernando, é interessante essa colocação que você faz, porque assim, de alguma forma, de alguma forma não, certamente essa função, né, e esse cargo que você abraça, ele é sem dúvida fortalecedor da democracia e dos processos democráticos e do mecanismo democrático e, obviamente, junto com a democracia, todos aqueles valores que estão vinculados a ela, né? Mas, no dia a dia, você tem essa dificuldade. Primeiro, o que você tem, é toda essa regulação, dialoga, mesmo que lentamente, né, eu acho a campanha que o ministro Barroso fez sobre a questão eleitoral está sendo fantástica, né, mas, assim, mesmo que você dialogue pelos canais oficiais, esse mundo atual, ele tem canais não oficiais, as chamadas bolhas, né? E são nessas bolhas que esse vírus do antissemitismo se espalha, quer dizer, que ele encontra o território perfeito para se criar, né, e para se expandir. Aliado, no caso nosso, a um grande, a uma grande desinformação, a um problema muito sério da questão da educação, até de compreensão mesmo disso. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar do seu esforço, que eu participei também ativamente, e da inserção do ensino do Holocausto e da escravidão e de outros conteúdos na Base Nacional Comum Curricular. Não foi um esforço fácil, ele foi difícil, árduo e caro, mas nós vencemos, quer dizer, porque foram dois anos, não é isso? Às vezes as pessoas não têm a noção. Não é fácil, Patrícia, nada é fácil, tudo requer... É, a gente coloca uma notinha lá e aí a pessoa fala, ah, Canib, né, então assim, e a gente fala, não, você é uma defensora da Conib, não, porque a Conib tem uma importância fundamental, assim como esse carro que você assume agora, né, eu tenho certeza que você vai ser brilhante como foi na Conib, também em outros carros que você assumiu, mas quer dizer, foram dois anos indo a todas as regiões do Brasil num momento dificílimo da história brasileira, né, nós pegamos o Lula Livre, o Fora Temer, enfim, toda essa coisa, então eram manifestações legítimas, enfim, da população, então a gente ia, se inscrevia, ficava lá e às vezes quando não acontecia, repetia aquela assembleia de novo, e ainda tinha que ter essa coragem de parar na frente de quatro, cinco mil pessoas e ler a nossa, a nossa cartinha, né, mas fomos apoiados pela sociedade civil presente ao longo desses dois anos em todas as regiões do Brasil, né, então é importante que seja colocado. As outras juntas são individuais e a gente tem que andar junto com outras minorias e queremos que elas andem conosco também, ouvir as dores dos outros e que as nossas também sejam reconhecidas, porque isso que você menciona, eu acho que é determinante e é um dos pilares também dessa nova função. Difundir o ensino do que foi no Holocausto, acho que pode ser um passo fundamental no sentido do esclarecimento. como eu mencionei antes, não acho que a educação vai resolver todos os problemas, mas não é razoável que você tenha um grande contingente dos jovens que, como a gente viu em uma pesquisa recente, que tomem conhecimento das questões do Holocausto por meio das redes sociais normalmente de uma maneira distorcida. se isso estiver no currículo e você também acompanhou isso, não basta estar na base nacional como curricularista, tem que ser implementado pelas secretarias de educação, ter professores capacitados para ensinar e você vai se lembrar quando nós fizemos a jornada no Ceará em dois dias uma capacitação de 1.200 professores da rede pública de ensino para que possam aprender a transmitir esses conteúdos. Quer dizer, é algo que não tem fim, precisa ser feito, refeito, então, alguns países não têm isso, estou conhecendo essa realidade, então vamos atrás disso também para levar esse exemplo nos Estados Unidos, ontem tive uma conversa com a Antideflamation League, não é uma questão nacional, é uma questão dos Estados, então há Estados que sim tem, há outros Estados que não tem, e para ver como a questão se complica, você deve ter acompanhado o professor do Texas na questão de poucas semanas, disse o seguinte, ok, vamos ensinar o Holocausto, mas também temos que apresentar versões que o contrabalancem, eu pensei, como assim? Não! O que é uma versão que o contrabalance, o sujeito vai falar o que, olha, não foi bem assim, não existiu, então, você tem toda uma turma aí do negacionismo, que já foi mais forte, e hoje, e também tive uma conversa recentemente sobre essa questão, uma preocupação grande na Europa, menos com a negação do que com a distorção, então, o sujeito vai lá e fala, não, realmente, aconteceu e tal, mas não foi bem assim, ou não foi tudo isso, então, teve um advogado no Ceará que fez um posto que está sendo processado também, e falou assim, por que esse Holocausto falacioso, que não se tem prova de que foram 100 milhões, e eu interagi também, participei como testemunha no processo com ele, parecia aquela música do Bob Dylan, e falei, quantos milhões você precisa para que se configure um Holocausto? Se for um milhão, ainda não dá, se forem dois, eu falei, o Yathbashem, em Jerusalém, tem documentados o nome, sobrenome, origem, local, o assassinato, etc., quatro e meio, existem outros, podem existir outros, e a luta, ele falou, é, mas, veja, eles continuam procurando, eu falei, claro, até que se tenha um quadro completo, agora, tem famílias, e não sobrou ninguém para contar a história, não tinha registro de entrada no campo, por mais metódicos que fossem os alemães, você já participou de eventos como Marcha da Vida e outros, e eu aprendi lá em Altrick, que da chegada dos comboios até o assassinato nas câmaras de gás, por vezes, era questão de poucas horas, às vezes, menos de uma hora, e num ritmo alucinante, então, quem conta as histórias dessas pessoas, dos seus nomes, onde eles nasceram, quem eram os seus pais, quem eram os seus irmãos, deve ter muita gente que não teve essa possibilidade, então, essa questão da distorção do holocausto é uma preocupação, porque minimiza, diminui e parece que se torna uma coisa menor, e eu espero ter, em breve, e você está acompanhando a aprovação pelo Senado americano da Enviada Norte-Americana sobre isso que é, ninguém menos que a professora Deborah Lipster, que é uma grande especialista na matéria, e quem puder, quem ainda não viu, veja o filme Negação, Denial, que está na Netflix, onde ela enfrenta um negacionista, e tê-la como a encarregada norte-americana dessa questão, é algo que certamente vai ser muito importante, e vamos trabalhar juntos, como tenho feito, eu tenho feito contatos com os meus pares, seja a Catarina Vance-Lurban, que é comissária da União Europeia, seja o professor Gilwin Kotler, do Canadá, que é um professor de Direito Internacional altamente reconhecido, foi advogado do Nelson Mandela, entre outros, uma pessoa muito respeitada, que é o ministro da Justiça, membro do Parlamento no Canadá, ou seja, é uma liga de primeira, e nós vamos estar juntos, e já temos estado, eu participei no Fórum de Malmo, na Suécia, faz três semanas, de forma virtual, com eles dois, já temos um outro encontro marcado, também virtual, no Fórum de Fias, então, é um movimento crescente, que eu acho que vai trazer bons resultados para você. Boa noite aqui para a professora Sarita Munchik Saruev, que boa noite, Sarita querida, tudo bom, alegria em ter você aqui com a gente, Sarita e eu somos da Associação Iannus Kortchak do Brasil, Sarita tem um trabalho fantástico nessa área. Fernando, só resgatando um pouco a questão do ensino, do Holocausto, para colocar uma dimensão que eu tenho certeza que você se preocupa com ela porque nós trabalhamos com isso, inclusive, para além da formação de professores e monitores, a formação também, a escrita também de livros didáticos, porque nós descobrimos que não havia livros didáticos, o conteúdo era pifio, era um recorta e cola, que é daquela coisa da produção do livro didático da FMD, que é seríssimo, que é o fundo que produz os livros didáticos e a gente tem aí uma briga acirrada no Brasil em relação a isso, dessas editoras que fazem isso e nós tentamos abraçar um pouco essa questão e não houve tempo hábil, porque nós estávamos lutando por muitas coisas, para inserir no Conselho Nacional de Igualdade Racial, no calendário executivo do Brasil, a data de 18 de março da imigração judaica do Brasil, que foi criada por um deputado, quando ele estava deputado federal, o Itajiba, mas não era uma data do calendário nacional, executivo, e nós inserimos essa data no calendário nacional, isso foi um trabalho da sua gestão, e tentamos também bem como outras datas e também o nosso direito a ter políticas públicas voltadas para os judeus, e aí aquela questão de uma senhora, eu acho que eu contei em uma das nossas reuniões, perguntou assim, vem cá, vocês não são ricos, para que vocês querem políticas públicas? E eu tive a paciência de explicar para a senhorinha isso, que independente da classe social, todo cidadão tem direito a políticas públicas, e aí depois... E também não é verdade que todos são ricos. É, exatamente, depois toda a explicação de que não é são ricos, e ela falou assim, ah, mas vocês têm aquele programa de televisão que vocês só mostram riquezas. Aí eu perguntei a ela, mas quando a senhora recebe alguém na sua casa, a senhora só mostra a louça quebrada? Falei, ah, não, minha filha, eu uso a melhor. Eu falei, então é a mesma coisa. Mas é um pouco esse olhar que já vem da compreensão prévia daquilo, que o outro é sem o contato com o outro. E, obviamente, como minorias, esse contato é muito difícil, não porque nós não queiramos, mas porque somos minorias. Então, é uma coisa. Mas lembrando também que o Brasil tem leis e que essas leis, elas precisam também ser implementadas, elas precisam também ser regulamentadas, que é a 10.639, que é a lei 11.645, que fala do direito das etnias e fala desse arcabouço todo. Então, é importante a gente lembrar tanto do livro didático, da criação dos livros didáticos, da formação dos professores na área da educação, como na área das leis, que isso desça e chegue e que, efetivamente, se faça políticas públicas no Brasil com essa problemática, com essa questão. Eu queria te fazer uma última pergunta, que a gente está indo para o finalzinho da nossa entrevista. Já está acabando. É assim, ela é muito rápida. Quando a gente está animado, já vai. Não quero voltar. Você é sempre muito bem-vindo, a hora que você quiser. Certamente, ano que vem, a gente faz uma segunda para você contar como é que está caminhando. Mas eu queria que você falasse um pouco, Fernando, para a gente terminar. que você falasse um pouco de cultura de paz. Porque a gente tem a educação, tem a questão jurídica, tem todo esse trabalho que você vai fazer de construção mesmo. É um trabalho árduo, muito desafiador, muito bonito, mas difícil também, porque você está começando a construir de um patamarzinho bem com pouca coisa. Quer dizer, tem muita vontade, muito... É do certo. É. do zero, não que você já é um universo, mas assim, eles escolheram a pessoa certa, porque a gente podia estar mal. Estamos bem. Então, eu acho que é uma grande alegria que seja você essa pessoa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de cultura de paz, e... porque semana que vem eu vou entrevistar aqui o embaixador Cesaro Melantônio, que está em Atena, mas que foi o embaixador do Brasil, responsável por todos os embaixadores do Oriente Médio e tal, e certamente vamos falar de questões mais ácidas, né? em relação a toda aquela região e a essa compreensão. Mas eu queria que você falasse um pouco de cultura de paz. É bem importante que você tenha mencionado isso, porque isso está no cérebro da missão da OEM, que é a paz, a segurança, a promoção da democracia e dos direitos humanos nas Américas. Eu gostaria de dizer que nós somos um continente pacífico, mas a história não me deixa. Eu estaria fazendo fake news ou com mentiras, enfim, é um continente fundado na colonização, com todas as consequências e as mazelas disso, dos povos originários aqui do Brasil que sofreram com tudo isso. E não podemos nem esquecer nem minimizar. Agora, eu acredito que em termos de sociedades urbanas, de sociedades modernas, nas Américas nós partimos de um ponto muito à frente de onde vieram os nossos antepassados, principalmente do continente europeu, do continente asiático. Ou seja, as questões de identidade, a questão de saber quem você é, em que meio você nasceu, como se fosse uma condicionante de toda a sua vida, não é uma característica do continente americano. Quer dizer, a ideia de que os nossos pais, avós, os bisavós que tenham vindo para cá em busca dessas oportunidades, em busca de ter uma vida longe das perseguições horríveis que se viram principalmente na Europa Oriental, mas antes disso também houve expulsões na Inglaterra, hospitais, França, etc., eu acho que dá uma possibilidade, uma esperança de que a gente possa construir uma sociedade mais com essa cultura, com uma ideia de convivência e isso ligado a tudo que nós falamos, onde o ódio não tenha esse lugar que ele ganhou nos últimos anos. Seja por questões políticas, seja por questões de comportamento, seja porque realmente as redes permitiram que esses comportamentos agressivos ganhassem um espaço que antes não tinham, dizem aí os conhecedores que os tais algoritmos das redes favorecem comportamentos extremistas para conseguir mais aderentes pessoas likes e atrás disso propaganda e que é o que viabiliza esse modelo de negócio. Mas, enfim, eu acho que se nós conseguimos enfrentar essas questões da maneira adequada, a gente pode passar a ter um ambiente de convivência onde cada um não precise abrir mão da sua identidade ou da sua ideia do que lhe é específico, mas que possa conviver e aceitar o outro da maneira como é. Disputas haverá, conflitos haverá, isso é inerente a uma sociedade aberta, plural, democrática, que não sequer suprimir o conflito. Mas que o conflito conclua para mecanismos e avenidas onde ele possa ser administrado e com o mínimo de danos físicos e morais às pessoas que dele convivam. Talvez seja o apanhar alto, mas a gente precisa ter um pouco de utopia também, se não sobreviver. Com certeza, Fernando, e a gente termina aqui a nossa live fazendo uma bênção para você, já que eu sou observante, não é isso? Então fazer uma brajá, uma bênção, que é aquela brajá que toda vez que a gente chega a algo novo e que nos permite novos horizontes, a gente faz uma bênção, agradecendo que tenhamos chegado até aqui, que é a brajá do Sheerriano. Então vou aproveitar esse momento para fazer essa brajá para você. Para o Ratadana Eloheinu Mele Haolam Sheerriano Vekiemanu Vekiemanu Lasmanazè Que bom que a gente tenha chegado até aqui, vivido o suficiente em tempos pandêmicos faz muito sentido essa saúde e com saúde vivos e com potencial para poder ainda realizar essa grande missão que você está recebendo. Então, muitas bênçãos para você, sucesso Obrigado, amém. O programa está aberto para você a hora que você quiser voltar e contar mais um pouquinho para a gente disso. Obrigada, pessoal, uma boa noite, Fernando. Beijo a todos. Semana que vem embaixador Cesário Melantônio e depois mais duas lives e termina o ano. Beijão, tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.